Me olha, morde a boca e disfarça E sume no meio da fumaça Sensualiza, beija na taça Aponta, mira, leva pra casa Dá um golpe, me envolve No seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho Pra eu me perder de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Tá perdido nele e se perde comigo É gatilho pra eu me perder de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo Tá perdido nele e se perde comigo Diego Ferraz O show na tia Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir E um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som O cido de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou continuar a minha vida Sem você Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já decorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir E um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som O cido de javô foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a minha vida Sem você Eu sei que deve estar com ele agora Só te imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Eu vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar nem procurar Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a minha vida Sem você Você sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro e sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando um volta pra mim pro passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar eu largo tudo e vou voando Não quero te ver enxugar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu soube que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu soube que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Vem com o chonadinho Diego Ferraz O chonadinho Cê sabe onde tá entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar eu largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro e sentimento amarrado Vivendo um futuro esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar eu largo tudo e vou voando Não quero te ver enxugar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu soube que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu soube que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz perfeito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraca e que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E o que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E o que é um arranhão pra quem já tá fudido Uh, oh, oh Oh, oh Diego Ferraz Sabor de minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E o que é um arranhão Pra quem já tá fudido Vem com chumadinho Primeiro bar, o sorriso ainda tava na cara Segundo bar, você até flertou com alguém Terceiro bar, cê já tava de cara amarrada Do quarto, boteco pra frente, cê não tava mais bem Será que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas cê já viveu Tá se iludindo aí O que você realmente quer Nenhum gastão do mundo vai servir Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando toda a raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora E vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora E vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Pede eu Paredão abusada, vamos na galera, mostra que Santa Luzia Encoxonadinho Diego Ferraz Acesse piracentocedeus.net Se a que cê não percebeu Que a culpa não é do ambiente Nem de quantas cê já viveu Tá se iludindo aí O que você realmente quer Nenhum gastão do mundo vai servir Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora E vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora E vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Vai derramando água salgada dos olhos Vai descontando sua raiva de mim nesse copo Em cada balcão que escora E vê que não me esqueceu Sua boca pede mais um E seu coração pede eu Pede eu Paredinha Bob Impact Paredinha Bob do João Alô meu parceiro Yuri Bombe do William e a galera massa do Espírito Santo Paredinha Jacaré Viu 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 Aceito o nosso amor, eu Tá com ciúme do que não é seu Tá com ciúme do que não é seu Para de me cobrar Aceito o nosso amor, eu Tá com ciúme do que não é seu Tá com ciúme do que não é seu Vai ter tudo o que quiser, menos eu Paulista C10, Romildo C10 Um abraço com André C10 do Rio Grande do Norte Vem com o Chonadinho Deixou a porta do meu coração aberta Pensou que ninguém mais ia passar por ela Será que eu vou ter que escrever, não te quero na festa Para de me cobrar Aceito o nosso amor, eu Tá com ciúme do que não é seu Tá com ciúme do que não é seu Para de me cobrar Aceito o nosso amor, eu Tá com ciúme do que não é seu Tá com ciúme do que não é seu Vai ter tudo o que quiser Menos eu Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal E você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Alô minha galera, mostra E tá bom no cd, espira até no cd, zéu do cd Diego Ferraz, puxou na tinta Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal E você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Empurra! Alô parceiro Fabião FPS Records Alô parceiro Índio do Cavaco E esse largado é assim Perfil atualizado Legendas são Largue e comece a sair É só cena de algo que está superado Localização de balotado Insinuações Tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Esquece antes Um abraço pra galera massa do Portal da Rocha Alô parceiro Danilo Estação da Rocha Seu News Portal da Sofécia Vem! Localização de balotado Insinuações Tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu e esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu e esquece antes Em nome de FF Records Alô parceiro, jogando de produções Diego Ferraz Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E a roupa pelo chão E a roupa pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando E vai lá em casa hoje E bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo O que ela me pede sem roupa Eu faço rindo Soneca, paredão Paredão, raveira Paredinha, veneno Um abraço pra galera de Sergipe Diego Ferraz O Jornadinho Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa E mal sabe ela Que minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E a roupa pelo chão Catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando E vai lá em casa hoje E bebe um asco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô rindo Porque ela me pede sem roupa Eu faço rindo Aô, trem! Diego Ferraz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve estar com outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras boas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade E vai Ou mais esqueça-me Se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando Tá se enganando E nem sabe E nem sabe disso Beijar outras boas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade E vai Ou mais esqueça-me Se for capaz Beijar Outras boas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Mudar de telefone De cidade E vai Ou mais esqueça-me Se for capaz Diego Ferraz Diego Ferraz Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Na, 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 na E choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Desfastadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Choro na defensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Alô, meu passeio Augusto da Serrote Umaral de Serrolândia Estouro chonadinho A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela e ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem dizer que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela e ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem dizer que é fraqueza minha Diego Ferraz Diego Ferraz No show Nadinho Um abraço pra galera do Portal da Rocha Vem! Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Diego Ferraz Eu me peguei vendo as suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Hoje acordei com uma vontade absurda de você Eu já tomei sei lá quantos copos E aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver ainda não passa esse querer Você chegou assim, soa feito um vento Plantou um sentimento e tá crescendo como um furacão O seu jeito pra mim virou necessidade e não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola a mim mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor, vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre sim e o cheque de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Você chegou assim, soa feito um vento Plantou um sentimento e tá crescendo como um furacão O seu jeito pra mim virou necessidade e não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola a mim mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor, vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre sim e o cheque de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Vai que cola a mim mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola a gente construir uma família Vai que é amor, vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre sim e o cheque de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria num amor da gente Agora por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E diz que eu não vou, ela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, o laço do amor Ela tá desatando Tá brincando, quando tava comigo Dizia que era amor Agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Eu que acreditava que era pra sempre Eu que apostaria num amor da gente Agora por coisa boba ela me provoca Diz que vai jogar minhas coisas pra fora E diz que eu não vou, ela quem vai embora Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando Tá torturando, o laço do amor Ela tá desatando Tá brincando, quando tava comigo Dizia que era amor E agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou Tá torturando, essa garotinha tá me machucando Tá torturando, tá torturando Tá torturando, o laço do amor Ela tá desatando Tá brincando, quando tava comigo Dizia que era amor E agora que não tá, diz que tudo acabou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou É como uma ferida que não cicatrizou Estouradinho, estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho, estouradinho Estouradinho, estouradinho, estouradinho Estouradinho, 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 estouradinho Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Bora meu parceiro, Beto Bahia Estúdio Divulga a mão, papai Segure! Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Eu vou pra balada, quem quiser me acompanhe Pra ficar estourado, eu tomo um banho de champanhe Chego num baile com minha Ferrari É muita ostentação, as minas sentem a pressão Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Estouradinho, 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 estouradinho Eu sou assim, desde pequenininho Arrocha e beba! Vira o copo, bebê! Vamos lançar meu patrão Pra dançar minha graça sozinha Alô meu patrão, Bruno Mix Do canal do Youtube, tamo junto meu patrão Walter Luiz O rei do Instoation Ela encosta na parede E quica o bumbum Ela estoura na parede Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela encosta na parede E quica o bumbum Ela estoura na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Chega no paredão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no paredão, com disposição Depois de meia bebendo, ela desce até o chão Vestido coladinho, tô correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer comigo Vestido coladinho, tá correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela encosta E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum E quica o bumbum Ela escora na parede E quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red E quica o bumbum Alô, meu patrão, DJ Marcelo de Vitória da Bonfíça, Bahia Tamo junto Alô, meu patrão, Bruno Mix do canal do YouTube É nóis, meu patrão Chegar no paredão com disposição Depois de uma doce, ela desce até o chão Chegar no paredão com disposição Depois de meia, bebê, ela desce até o chão Vestido coladinho, tô correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, tô correndo perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e começa a quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela escora na parede e vai Quica, 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 quica Estora na parede, quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque red Ela escora, estora Quica, 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 quica o bumbum Ela escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebê, ela tá louca de uísque, rédigo Alô meu patrão, chiquinho, cd de chique, chique, Bahia Meu patrão, voltinho, cd de Moisés, cd de Sergipe Boca que é sucesso e o rei do vizurei Vamos balançar meu patrão Walter Luiz, o rei do vizurei Olha aqui na minha fazenda, tem uma cabidinha Ela tá gorda, ela tá gordinha E tá no ponto de abater A madeira dela, olha que eu vou descer Só que minha mulher, está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer A madeira dela, olha que eu vou descer Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de peseira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Olha que na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira ela é muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira nela olha que eu vou descer Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Na minha cabritinha eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Ei meu patrão, Rony Brasil Morada pirataria de Sergipe, tamo junto! O meu pai fica puto comigo Quando eu pego em seu carteiro Patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro Pra sair com os amigos Que horror! E a pessoa se tira a moda meu irmão Pega o dinheiro do meu pai Pra sair com os amigos É o rei do misturejo Walter Luiz Passar e te enrolei 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 Tequila, quando eu chegar no baile, é só alegria Os novinhos tomam whisky, as novinhas só tequila As novinhas ficam loucas, quando tocam pancadão Elas quica, quica, quica e sarra do novo e meu irmão As novinhas ficam loucas, quando tocam pancadão Elas quica, quica, quica e sarra do novo e meu irmão Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego essa carteira, o patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego essa carteira, o patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos O WhatsApp contato é 013-9886-68009 Vai sair de rolê, vai sair escondido Passa pra balada quando o pai tá distraído Passa pra balada quando o pai tá distraído Quando nós chegar no baile É só alegria, os novinhos tomam uísque As novinhas só tequila Quando nós chegar no baile É só alegria, os novinhos tomam uísque As novinhas só tequila As novinhas ficam loucas, quando tocam pancadão Elas quica, quica, quica e sarra do novo e meu irmão As novinhas ficam loucas, quando tocam pancadão Elas quica, quica, quica e quica Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego em sacateiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego o seu dinheiro pra sair com os amigos Mas o meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro, passa ele com os amigos O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu carteiro, patrocino escondido O meu pai fica puto comigo Quando eu pego seu dinheiro, passa ele com os amigos Walter Luiz, o rei do Misturition Opa, cara de forró, com barça meu patrão, alemão cd gravando tudo ao vivo Walter Luiz, o rei do bisturichon É dia de pagamento, peguei o meu salário, eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré, lá eu vou amanhecer, arroteado de mulher É dia de pagamento, peguei o meu salário, eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré, lá eu vou amanhecer, arroteado de mulher Por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo, bebê é muito bom, o ruim é ficar bêbato Por isso eu chapo coco, eu chapo coco mesmo, bebê é muito bom, o ruim é ficar bêbato Alô meu patrão, Jonas CD de feira de Santana Bahia Tamo junto meu patrão, bota pra tosar Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de encher a cara, é só fazer hoje Olha por isso, eu chapo o coco, olha que eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chapo o coco, olha que eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso, eu chapo o coco, olha que eu chapo o coco mesmo O bebê é muito bom, o cunha fica bebo Por isso eu chaco o coco, eu chaco o coco mesmo O bebê é muito bom, o cunha fica bebo Bombaça, meu patrão, paletão cabuloso Vocês são o portão do campo Meu patrão, gago, cd de chique, chique, Bahia Meu patrão, cd de barra do Rio Grande, Bahia Tamo junto, meu patrão Tchau